Atenção! Supersuite faz a diagonal, tira um corpo e meio para a Eclair Rouge, segundo, Diva Bonitinho, terceiro Batilde corre na quarta colocação em quinto, Energia e Esperança, em sexto, Castafiore em sétimo, Chapelle, oitava colocação de Unipeg Thunder, depois corre Dava, Viva República mais aberto, vai correndo a número oito de Braçudo Niju, 550 metros avançador, vão contorando a Curitiba Shopping, entrando pela reta final, Clássico Imprensa 2015, seguem brigando Eclair Rouge e bem aberta, vai dominando agora a Supersuite e a Diva Bonitinho entre elas e a Batilde lá por dentro Diva Bonitinho acaba de tomar a ponta de tirar a paleta, tirar meio corpo para a Batilde que vai ganhando terreno, ganha terreno também da retaguarda, Castafiore lá por dentro vai se filtrando, Batilde vai dominando Batilde com o número 11 na manta, bota do lado, domina, tira um corpo um e meio de vantagem, segunda colocação, ainda vai correndo a Diva Bonitinha, cruzam a faz de final, vitória para a Batilde Diva Bonitinha, Unipeg Thunder me parece ter sido bem aberta a quarta colocada, Energia Esperança vitória para a número 11 de Batilde no Clássico Imprensa, segunda posição para a número, vamos voltar um pouquinho Lumiar, por favor segunda posição para Diva Bonitinho, terceira 9 de Unipeg Thunder a quarta colocada talvez a Castafiore ainda tenha mantido a quarta posição, vamos aguardar descontava muito a Energia Esperança depois a Super Switch a número 3 de...